E aí, pessoal? Eu assisti A Orphan 2. Vamos ver se eu vou ser apedrejada aqui ou não. Enfim, eu gostei do filme, tá? Achei que, assim, eu tava esperando uma coisa muito pior. Ele, sim, tem uma qualidade muito estranha, como se fosse toda esfumaçada, e isso eu não gostei. Eu acho que deve ter sido uma ideia, assim, de que a gente não notaria tanto a cara de 30 anos da Orphan, porque a Esther tá com uma cara de 30 anos, e é meio estranho, assim, é legal os cortes que eles fazem dela de costas com o corpo de criança, mas é meio bizarro. Ficou bem bizarro. Talvez uma criança parecida com ela daria mais certo, assim, do que ela. Não gostei muito, assim, dela, mas, enfim, até se fizesse uma CGI, não sei, não sei. Mas a ideia do filme é tão bizarra que ela até que casa com o filme 2, então eu até gostei, porque eu tava esperando, assim, que ia ser uma coisa super, tá? Óbvio que vai acontecer isso, óbvio que vai acontecer isso, mas não, aconteceu coisas bem, bem diferentes do que eu pensei. E nesse filme aí tem o filho do Sutherland, tem a atriz ali que ela faz aquele filme das coisas que eu odeio em você, que ela tava bem apagada uns tempos atrás, eu gostei bastante dela nesse papel, ela fez um papel bem bom. Então eu gostei muito, assim, do estilo que deu, que a Orphan também não sabia direito o que ela tava fazendo, era a primeira vez que ela tava fazendo aquilo ali, aparece ela lá no instituto, aparece o porquê daquelas luzes que ela gosta muito, enfim, assim, eu achei bem interessante.